Tarantã, 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 oh se vocês virem ser meu Brasil Vocês já viram o meu Brasil, é? O meu Brasil é formidável Tão grande, tão formoso e respeitável, estupendamente farolim Depois tem morenos como nós não vem, oh se vocês vissem meu Brasil É tão amplo, tão sincero, tão feliz No seu chão nascem florestas, nascem flores E nesse chão jamais nascerão ditadores Que matam o homem pelo seu nariz Não, o meu Brasil torrão tão manso Os homens não imitam animais Por que não marcham em passos de ganso? Não, tem o rão como irracional Ei, filho! Ei! Ei, dute! Ei! Taca na cala! Para que esse farol? Para que esse farol? No meu Brasil se diz bom dia quando há sol E a noite quando fios de prata o céu vem E a gente diz, meu amigo durma bem Até o sol nascer Como cheirosa do amor Boa noite até amanhã Oh se vocês virem ser meu Brasil Ei, filho! Ei! Ei, dute! Ei! Taca na cala! Para que esse farol? Para que esse farol? Para que esse farol? Para que esse farol? No meu Brasil se diz bom dia quando há sol E a noite quando fios de prata o céu vem E a gente diz, meu amigo durma bem Até o sol nascer Como cheirosa do amor Boa noite até amanhã Oh se vocês virem ser meu Brasil Oh! 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 Obrigado.